A inflação anda muito alta e principalmente o aumento da pobreza na Argentina e esse conjunto de fatores levou milhares de argentinos a aceitar um convite de uma multinacional que está cadastrando a íris desses voluntários. Quem aceita ceder o dado biométrico ganha um bom dinheiro. A empresa, por trás da iniciativa, diz que a intenção é criar uma espécie de enorme carteira virtual de bitcoins. Mas especialistas em segurança digital alertam para o risco dessa biometria virar uma valiosa moeda de troca. Em um shopping center de Buenos Aires, Juan Sosa, de 64 anos, está diante de uma esfera da empresa WorldCoin. O equipamento é um scanner de olhos. O idoso vai ceder o desenho da íris em troca de criptomoedas. Juan é um dos milhares de argentinos atingidos pela inflação e pelos cortes impostos pelo ajuste fiscal do presidente Javier Milley. Ele diz que aceitou a proposta por falta de dinheiro, resultado de um longo período desempregado. A esfera só precisa de alguns segundos para capturar os dados. O processo parece uma cena de filme de ficção, principalmente quando a luz circular começa a agir. O pagamento é depositado em uma carteira digital. Os candidatos recebem o equivalente a pouco mais de R$ 400. Voluntários como Juan Sosa se aglomeram nos 250 estandes que a WorldCoin instalou em todo o país. Nos últimos meses, os espaços montados na capital Buenos Aires tiveram filas monumentais. A WorldCoin, fundada em 2023, é uma criptomoeda equipada com um sistema de verificação de identidade por meio da íris do usuário. A iniciativa de oferecer a moeda digital em troca de cadastros em massa chamou a atenção das autoridades. A empresa é monitorada de perto por reguladores em vários países. No Quênia, na África, na Espanha e em Portugal, na Europa. Ordenaram a WorldCoin que suspendesse o recolhimento de dados biométricos até que concluíssem as investigações. A empresa encontrou uma enorme adesão na Argentina, que sofreu uma inflação de 211% em 2023 e está passando pela severa política de reestruturação do novo governo. Até o início de 2024, pelo menos 500 mil argentinos se ofereceram para ter a íris escaneada. Ou seja, mais de 15% dos 3 milhões de participantes em todo o mundo, segundo os últimos dados publicados pela empresa. Miriam Marreiro é uma caixa de supermercado de 42 anos. Assim como a maioria, ela confessa que entrou na fila para ajudar um amigo a terminar de construir uma casa. Tem gente que está passando por uma situação muito ruim, muito ruim, que o salário não chega. Hoje, na Argentina, você não consegue ter um teto sobre a sua cabeça e nem mesmo pagar um aluguel. Para a WorldCoin, não se trata de comprar a biometria das pessoas, mas sim os primeiros passos do que a companhia chama de a maior rede financeira e de identificação do mundo. Uma espécie de passaporte digital que funcionaria graças ao blockchain, permitindo aos usuários comprovar sua identidade online sem compartilhar outros dados pessoais. A empresa garante que os dados são protegidos com recursos de segurança altamente avançados e que as informações jamais serão vendidas. Martin Masa, que trabalha como gerente regional de uma firma contratada para acolher a biometria dos voluntários, explica que a WorldCoin desenvolveu um processo que transforma o formato do olho em um código. Assim, segundo ele, a íris da pessoa não se torna um dado da operação, preservando a identidade das pessoas. Em seguida, o aparelho exclui a imagem e armazena o código da íris em um servidor da WorldCoin Foundation. Dessa forma, os usuários preservam a sua privacidade e podem verificar se são humanos e obter essa credencial em seu aplicativo WorldCoin. No entanto, especialistas em segurança digital alertam que iniciativas do tipo podem expor milhares de pessoas no futuro. Especialmente porque, neste caso da Argentina, os voluntários aceitam a proposta pelo dinheiro sem fazer muitas perguntas sobre a utilização do registro das íris em outros contextos. Não à toa, o projeto de mapeamento da WorldCoin teve a maior adesão nos países em crise. A questão sem resposta é o que a empresa vai fazer com dados tão preciosos em um mundo cada vez mais digital.